E galera, tem um preço promocional ainda para essa semana, últimas unidades, vai chegar o bundle com Final Fantasy, galera. Você que curte o God of War, planeja pegar o videogame com o joguinho. Agora é hora! Salve, galera! E galera, do canal Cestou, estamos na Portal Games, galera. E eu sei que vocês esperam ansiosos por esse vídeo aqui. E olha que novidade que o Lucas está trazendo para vocês aqui com exclusividade. É tanta coisa, mas vamos pontuar esses lindos controles elites aqui. Eles são color, galera, colorida. Lindo, não é? É muita coisa, né? Chegou vermelho, azul, logo logo virão outras cores também por aí. Exclusividade para vocês aí. Exclusividade, você não encontra em qualquer lugar não. Galera, existe aqui na Rua Santa Virgênia mais de 50 lojas de videogame. A Portal Games, que é essa loja aqui onde vocês estão agora, está desde 2007. Para quem pensa que é tudo igual é porque não conhece o trabalho da Portal Games ainda. Não é possível. Nós oferecemos três anos de garantia nos consoles. Somos especializados em videogame. Aceitamos o seu videogame usado como parte de pagamento para facilitar. Temos convênio com estacionamento aqui na Avenida Ipiranga, 1221. Não temos reclamação, galera, Procon, reclame aqui, xerife do consumidor. E toda sexta-feira aqui no canal The Droid rola uma promoção melhor que a outra para vocês que são inscritos do canal. Não perde os vídeos. Ativa já o sininho das notificações porque toda semana rola muito conteúdo, tanto de game, quanto de Xiaomi, quanto de iPhone, quanto conteúdo que o Didio, que administra muito bem o canal. Eu faço aqui vídeo todo dia nesse canal aqui. Pode ficar preguindo que a gente vai te abastecer de conteúdo. Pode faltar conteúdo para vocês e são vídeos muito explicativos. Vídeo de todo o segmento dentro do canal do Didio, que é a parte de tecnologia. Você vai ver muita informação nesse sentido. E para você que quer ter um contato com a loja, quer falar direto com a loja, está na descrição, está na tela se o editor for bom. Está. 11941579022. Esse é o nosso número de WhatsApp. Que você não liga, manda mensagem. Nosso atendimento é o mesmo horário de funcionamento aqui da loja, de segunda a sexta, das nove às dezessete. Aos sábados abrimos às oito, chega mais cedo, encerra às 14h30. Nós também pegamos o seu iPhone como parte de pagamento. Apesar de você ver aqui esse balcão lindo, cheio de game. Cheio mesmo, até no teto. Nós também temos uma especialidade. Temos bastante opção no game semi novo, galera. Então toda sexta, vocês que já estão acostumados, obrigado por estar aí online, por estar acompanhando. E você que chegou agora, fique sabendo que toda sexta rola promoções imperdíveis só para inscritos do canal. Então galera, se inscreve e a gente está avisando aqui já faz algum tempo que é assim que nós batermos 400 mil inscritos no canal. Vamos fazer aquela promoção top. A gente está com 394 já, galera. Está chegando o dia da promoção, então não precisa pagar nada, não precisa ser membro, mas se puder ser membro também, melhor ainda. Mas divulga galera, divulga o vídeo que muitas pessoas vão se inscrevendo no canal, que a promoção vai ser melhor que Black Friday. Tem que entrar em contato pelo WhatsApp ou vim presencial, mas vai valer para todo o Brasil. Então tem pessoas de que está esperando já um mês aí, mano, não estou esperando para ver, estou esperando. Você que tem como esperar, beleza. Lembrando que os preços mudam, sobem, abaixam, mas o dia da promoção vai ser um único dia. E aquilo que a gente falou, pode cair numa segunda, pode cair numa terça, pode cair num domingo, num feriado. Não adianta você inventar, desculpa, eu não posso ir lá e tal. Entre em contato com a loja, faz o pagamento. E vai ser um dia e tem que vir nesse dia. E é isso. Galera, então vou falar para vocês os preços para vocês virem buscar aqui na loja. Se você quiser receber em casa, o frete é a parte. Os valores que eu vou passar são à vista. Se for troca, mantenha o valor de à vista. Porque às vezes o cara vai dar um game lá, o game dele... Ah, o meu Play 4, modelo Pro, com dois controles, está valendo R$ 1.900. Aí chega na hora de fazer a troca, a pessoa paga R$ 1.900 do seu, mas faz o dela R$ 200, R$ 300, faz preço à vista e preço para troca. Então fica ligeiro para você não passar raiva. Sem reclamação no Procon, reclame aqui que tem atendimento personalizado. É só Portal Games. Não é à toa, galera. Não é tudo igual de forma nenhuma. A forma que a gente desenvolve o nosso trabalho é muito diferenciada. Por isso que vem tantas pessoas. E aqui você vai encontrar a solução em game. Galera, o que você precisar tem aqui? A linha de controles é que o Didion mostrou aqui. Começando pelos controles. O Elite, a versão nova, né? Colors, tanto o azul quanto o vermelho para inscritos do canal, R$ 999. Só? Preço sensacional. Sensacional mesmo. E é um controle Elite, galera. Controle Elite. O Elite Series 2, que vem completo, que vem com as paletas, com a case, R$ 1.199. Lembrando que aquele também é Series 2, mas ele não vem com os acessórios. Já vem com os acessórios padrão do controle. Igual o branco que tinha. É que muita gente tem dúvida. Poxa, se eu comprar esse controle, tá faltando alguma coisa? Não, não tá faltando nada. De forma nenhuma. É que o outro controle, essa versão que você mostrou, ela vem com alguns acessórios a mais, né? Exatamente isso. Então, para você, muitas vezes a pessoa já tem um controle, quer ter mais um, usar as mesmas paletas e tal. Então, é uma opção, beleza? Xbox, ah, também continuando no controle, temos a opção Remix, que vem com a bateria original. Ecologicamente correta. Ecologicamente. A gente já mostrou, já abriu para vocês verem, pouquíssimas unidades, tá galera? R$ 699,00. Lembrando que vem a bateria, só a bateria vendida à parte, é R$ 350,00. Então, compensa, o controle está saindo aí junto no pacote por R$ 300,00. Nenhum controle de Xbox é R$ 300,00. Os electric volts, o preto e o branco, R$ 369,00. Ótimo preço. O preço diferenciado, o verde, esse, Velocity Gray, R$ 499,00. É lançamento, né? É lançamento. Não é eu que faço pela cor, é de acordo com a gente compra. É a compra do fornecedor, é. E o Deep Pink, R$ 450,00, já está acessível, porque chegou para os R$ 600,00 e vendeu muito. Xbox Série S, galera, R$ 1.899,00. Ótimo preço. O novo lacrado, R$ 1.580,00, o semi novo, galera. Semi novo, R$ 1.580,00. Se você é bom, você ainda leva uma moeda ainda. Exatamente, para você que joga o jogo, vale a pena. E não vem chorar depois. Ah, eu quero aqui, dá o mesmo preço. Acabou, acabou. Isso aqui é a edição que aparece de vez em quando. O console é exatamente o mesmo do branco. Está aqui, é uma skin, galera. Isso aqui ela sai. O console está aqui, entendeu? Então, esse pacote aqui, é para quem quer do jogo. Está saindo essa semana pelo mesmo valor. Aproveita, porque acaba rápido. Xbox Série X, galera. Tem a versão Diablo 4, poucas unidades. Console lacrado original, R$ 4.099,00. Com o jogo. Com o jogo Diablo 4, lançamento. Preço diferenciado, poucas unidades. O jogo é mais de R$ 300,00. Vale a pena. Console lacrado, R$ 4.99,00. R$ 3.899,00. A versão Com Forza. Lacrado original. E sempre entra o semi novo. A galera que quer comprar o semi novo, entra em contato. A semana passada tinha três. Na segunda-feira vendeu. No sábado a galera não foi o aparelho mais procurado. Mas na segunda foi os três. Hoje eu não tenho para mostrar aqui. E sempre entra, sempre sai. Então, entra em contato se você quer um semi novo. O Xbox One Fat, galera. R$ 950,00. Está muito barato. Essa é com o Kinect ou sim? Sem o Kinect. A versão com o Kinect. R$ 1.150,00. Para você que curte usar o movimento, controle de voz, o Just Dance, os jogos aí compatíveis. R$ 1.150,00 com o Kinect. Também temos o One S por R$ 1.290,00 de 1TB e R$ 1.150,00 de 500GB. E o semi novo também tem garantia aqui, né? Com certeza. Lembrando que somos especializados em games desde 2007 no mercado. Tem que comparar o preço também de concorrente a altura. Às vezes você vai comparar um amigo, um vizinho, um conhecido. Eu já vi várias histórias de pessoa que vende para um amigo, vende para um conhecido na famosa pedalada. Chega uma hora e acaba não conseguindo pagar. Às vezes perde até a amizade. Se afasta, até o próprio familiar. Com a loja, você não perde tempo. A situação de troca, de venda é imediata. Você entra em contato pelo WhatsApp, no número que eu passei para vocês. Quem faz a avaliação sou eu mesmo. O nosso WhatsApp, a nossa equipe, a Mariana que está atendendo lá no WhatsApp. Ou também o meu sobrinho, o Mário Henrique, que está começando a fazer uns atendimentos com a gente. Então se você mandar mensagem lá ao Mário Henrique e responder para vocês. Quiser só vender também, vocês compram, por favor? Ele vai passar o meu contato, nesse caso, ou a Mariana passar o meu contato. Para eu fazer a avaliação. Já passar para você, dá para comprar por tanto, dá para comprar por tanto. Que muitas vezes, eu já vi muitas histórias de pessoas que caem em golpe. Esse lance que eu estava falando, que vende na pedalada, demora para receber. Acaba gerando briga e transtorno. Aí às vezes arrisca no LX aí. É uma situação imediata. É uma dor de cabeça. Arrisca no LX, toma um golpe. Toma cuidado, tá bom? Não faça loucura. E sempre desconfie de proposta muito abaixo do mercado. Porque senão você vai acabar tendo dor de cabeça. Galera, eu separei aqui o Game Stick, aquele console. Que é um pendrive, um stick, um cartãozinho. Esse consolezinho é muito bacana. Mais de 8 mil jogos. Top. Eu tenho um dele. Dá para jogar vários jogos retrôs do tempo do arcade. Game Bacana. Do fliperama. Ele vai até os 32 bits. Não é, Didio? Isso. 32 bits. Até roda um ou outro, mas tem que confirmar quais tiram os disponíveis. Eu tenho 32, que até jogos do Super Nintendo vai lindo. Dois controles sem fio. Sem fio é mais confortável, com certeza. 239 reais. E é bacana porque é plug and play. Conecta no HDMI da TV. A própria TV faz a alimentação do pendrivezinho. Precisa ligar em tomada, atestador de cabeça. Então, vale a pena. Vem assim com a caixinha bonitinha. Você mão na rota, você vai viajar, você coloca dentro de uma bolsa. Você vai brincar na praia também. É um presente ótimo também. Muito bom. Tem muita opção de jogo. É bem legal aquela nostalgia. Por esse valor, vale a pena, hein, galera? 239 reais para inscrito do YouTube do canal TheDod. Galera, linha Nintendo. Separamos bastante coisa aqui. O Steam Deck já vou parar dele. Versão Splatoon. Versão OLED. Edição especial. 2.349. Esse colecionador está muito barato, galera. Logo, logo acaba. 2.399. Só 50 reais de diferença. Preço sensacional. A versão Pokémon Violet Scarlet. A versão Zelda King of Tears 2.599. Ótimo o preço. Preço top. Vale a pena. É console lacrado. O OLED tradicional Neo. 2.249. Muito bom. Vale a pena. E pelo mesmo valor de 2.249. Também temos o GenFull. Branco. Sempre tem aquele seminovo. Consulta lá pelo WhatsApp na faixa de 1.850, 1.900. Chama lá no WhatsApp. V2. Chama. V2. Mario Kart. Aqui vem o aparelho. E o jogo. E o jogo. 2.99. Galera. É a última unidade. Essa não chega mais. Se for comprar sem o jogo. Só o aparelho. 1.900 reais. Então sai por 200 reais o jogo. E mais 3 meses de assinatura online. Aparelho nacional galera. Essa versão V2 também. É o mesmo aparelho. Só que num bundle diferente. Tempsuit Sports. Aqui vem um ano de online. Na assinatura da região. Vem aquele negócio. Que põe no braço. Que você põe o joystick. Parece tipo de uma pulseira. Pra você encaixar o joystick. É um acessório original da Nintendo. 2.99 também. Igual a versão do Mario Kart. Ótimo preço. Sem jogo. 1.899. 1.900 reais. Beleza? Temos Pro Controller original. Foi 390 reais. Sem fio original. E consulta sobre seminovo galera. O Steam Deck da Valve. 64 GB. Lacradinho. Bonitinho. 2.999. Sensacional. Já chegou aquele outro console lindo? Ainda não. Ainda não tem previsão. A gente tá querendo. Mas por enquanto. Ainda não tem. Tem a versão de 2.56 também. Por 3.649 do Steam Deck. Super console portátil. PC portátil aí. Com alto desempenho. Processador. De alto desempenho. Então vale a pena. Chegaram algumas unidades. Por 499 reais. Controle personalizado galera. Lembrando que. É uma personalização feita por uma pessoa especializada. E lembrando que é o controle original do Playstation 5. do que eles fazem a modificação. A modificação não. Ele faz a customização. Tá galera? Customização. Linda palavra. Didio. Olha que bonito. A parte de trás dele. Misericórdia. Ele também tem esse material que tem essa aderência. Parece água. Uma pegada bem legal. Uma pegada bem legal. Fica bem no escorrega né. Uma pintura bem vernizada. E é o controle original. Então fica lindo. 499. Não chegaram muitas unidades. Então chama lá no WhatsApp. Que você vai conseguir o seu controle personalizado. Vai ficar lindo no seu setup. Na sua sala gamer. Você merece. Se você curte um game galera. Se você gosta. Se você acompanha. Sabe o valor. Que tem um acessório. Que você põe ali. Que você tem um carinho. Um prazer. E como é gostoso também conseguir conquistar as próprias coisas né. Você trabalha. Você luta. Tem um monte de responsabilidade. Mas o momento do seu lazer. Quando você senta para jogar seu game. Se a esposa deixar. Claro. Se a criança não começar a correr pela casa. Ou mesmo você coloca o fone. Começa a gritar. Acorda todo mundo. Mas é muito legal né. Jogar um game. Principalmente quando você consegue aquele game. Faz tempo que você queria. Agora chegando o final do ano. Vão lançar aí vários títulos top. Vem o Homem-Aranha 2. Que está sendo aí muito falado. Vai ter um jogo do Superman. Esse ano que vai sair. Não é Didi? Esse ano acho que não sai não. Mas tem um aí na... Tem um jogo indisivo aqui no Superman. Que a galera está falando já há um tempo. Temos também um controle tradicional branco. E o preto galera. 380 para os inscritos do canal. O Playstation 4. Temos aqui o Slim. De um Tera. Esse é um console semi novo. Não fabrica mais. Não é muito difícil de encontrar. Saiu um último lote. Aquele do God of War. Mas já não está mais encontrando aquele. Aqui a caixa é ilustrativa. O console vem com um Tera e um controle. Eu mando de presente para o inscrito do canal. Mais dois jogos. Que pode escolher. Aqui tem muitas opções de jogos. mil oitocentos e cinquenta reais. Galera. Está ótimo. Um novo lacrado. Em média dois e quinhentos. E como eu acabei de dizer que não existe. Não acha mais. E quando você compra o Play 4. Você sabe que logo logo. Daqui a seis meses. Um ano. Dois anos. Você vai acabar querendo trocar para um Play 5. Play 5. Se você comprar esse. Ou comprar o do God of War. Por exemplo. Daqui a três. Seis meses. Os dois vão estar valendo o mesmo valor. Bem média. Com uma diferença pequena entre um e outro. Então se você pensa em pegar. Para trocar. Para ir para um Play 5. Ótima opção. Mil oitocentos e quarenta e nove. Se você quiser levar um de quinhentos gigas. Para se divertir. Legal. Quinhentos gigas. É um espaço suficiente. Para qualquer jogo que exista. Tá bom. Mas isso nem um jogo que não roda. Para que no Play 4. Você pode colocar um HD normal. Externo mesmo. Colocou ali no USB. Ele soma. Não fica um compartimento a mais. Mil setecentos e quarenta e nove. Vou fazer melhor ainda para a galera. Mil seiscentos e noventa. Ótimo preço. Você é inscrito do canal. O Play 4. Slim. De quinhentos gigas. E mil quatrocentos e noventa. O modelo FET. De quinhentos gigas. Consulte no WhatsApp. Disponibilidade. Vem para a loja. A loja está aberta. Funcionando. Pode chegar. Aqui é um lugar seguro. Tem um estacionamento. Tem tudo. E galera. Tem um preço promocional. Ainda para essa semana. Últimas unidades. Vai chegar o bundle com Final Fantasy. Galera. Você que curte o God of War. Para a gente pegar o videogame com o joguinho. Agora é hora. Três. Oitocentos e noventa e nove. Nossa. Preço sensacional. Sensacional. Tendo em vista que tem o jogo. Só o jogo é de duzentos e noventa reais. Do Play 5. Tem pessoas. Ah. Mas na internet. Eu vi uma promoção. Tem que ter o cartão Visa. Existem N promoções. Muitas vezes a pessoa põe lá para comprar. Ah. Entrega no seu endereço não é permitida. Tem que ter um cartão específico. Não. E assim. É o pagamento à vista. De repente. Aquele valor lá que vira na internet. É o pagamento à vista. Também. Tem mais isso. Tem que ter o cartão. Tem que ter no... Aqui não. Aqui você vai comprar nesse preço. Chega aí. Se você é inscrito do canal. Quando passa no cartão aqui na loja. Aí não sai o mesmo valor. Tem uma taxa cheia. A gente parcela até em doze. Mas você pode consultar pelo WhatsApp. O que eu principalmente bato na técnica. Se você ver lá nas Casas Bahia. Ah. Hoje está três mil oitocentos e cinquenta. Cinquenta é mais barato. Mas você vai lá. Tem as Casas Bahia. E fala. Eu quero levar um Play 6. Não vai levar nunca. Não tem. Quatro mil quinhentos e noventa e nove. Se tiver lá na loja. Não tem. Não tem. Mas existe uma ou outra loja que até tem. Nunca em uma loja física. É o mesmo preço da internet. Isso. E a gente está fazendo aqui. Falando o que? Um diálogo. Conversando. Explicando. Como é que funciona. Para você que quer comprar. Que faz sentido. Que quer vir na loja. Funciona assim. Você pode vir. Se não é o seu caso. Para você melhor na internet. Ou de uma outra forma. Ou se você acha que vale a pena viajar para o Paraguai. Trazer pela viagem. Pela aventura. Tudo é válido galera. O que não pode é a gente querer. Mandar no pensamento. No bolso. No trabalho da outra pessoa. Tanto que a gente está aqui desde 2007. E a gente leva para os nossos clientes aqui. Alegria e diversão. Isso eu posso garantir para vocês. Que é isso que a gente leva. Viu? Faltou falar só do fone. Está 480. Sem fio. Original 7.1. Tem essa versão G935. Sem fio também. Que funciona compatível com o PlayState. Tem um ledzinho. Top lindo. Da marca Logitech. Que é uma marca muito famosa. Que faz os volantes também. 490. Também. Preço sensacional. Chegou para mim essa unidade do Astro A20. E esse é top. Para Xbox também. Sem fio. Top. 399 reais. Peça única. Ótimo preço. Aproveitem. E eu não falei o valor aqui do Steelbook do Zelda. 1.990 reais. Última unidade disponível aí do lote que chegou para a gente. Galera. Se faltou falar algum item. Faz o seguinte. Chama lá no WhatsApp. Que a gente fala. Faltou só o salvo do seu Ailton. Que veio aqui ontem. Sabe o seu Ailton apertando a minha mão. Vem vender um Play 4 Pro para a gente. Vamos buscar um Playstation 5 em breve aí. Também foi o seu Ailton Monteiro. Ele é de Mauá. Seu Ailton. Está o primeiro da lista aqui. Acabou de chegar nele. Emerson Vieira do Jardim. Guanabara. Rio de Janeiro. Rico. Fábio de Souza. Petrolina. Pernambuco. Wagner Bezerra. Caçapava. Felipe Alves. Oswaldo Cruz. Jonathan Vieira de São Paulo. Elvis Ney. Parceiro da loja. Já o Quarta Compra da Vila Moraes de São Paulo. Isso é fera, hein? Juan Vega. Ouça, era Juan. É Juan, né? É Juan. Jardim Uru. Opa! O Muarama, São Paulo. Raul Oliveira do Parque Rebouças. São Paulo. Antônio Ricardo de Guarulhos, São Paulo. Irineu Ramos de Salvador, Bahia. Salve Salvador. Aquele salve lindo pra vocês. Eduardo Pereira de Teófilo. Teófilo Ottoni. Minas Gerais. O nome é legal, né? Teófilo Ottoni. E é isso, galera. Salve a todos vocês que acompanham. Salve a essa sexta-feira linda, maravilhosa. Vocês que vão vir pra loja amanhã. Vocês que estão ainda de férias da criançada, galera. Já começou a segunda metade do ano. Daqui a pouco não acaba o 2023. 2024 já tá aí. Aproveite pra adquirir o seu console antes do final do ano que o dólar tá voltando a subir. A tendência dos produtos agora com gasolina subindo. Acaba subindo que o transporte, o diesel, todo mundo viu que tá subindo. Acaba refletindo em todos os produtos que são importados ou não. Que são transportados, né? Então, é isso, galera. Se inscreve no canal, ative as notificações, vem pra loja. E rumo a? Rumo aos 400k. 400k. Valeu. Valeu. E rumo aos 400k.